Valdir utiliza a cadeira de rodas há 18 anos. Foi um acidente de carro que o tirou o movimento das pernas. Mas há 7 anos, a natação trouxe o brilho de viver de volta. O atleta paraolímpico é recordista brasileiro e treina 7 vezes por semana para se superar. Mas o que traz alegria para o Valdir pode estar comprometido. É que para ele treinar, ele precisa do serviço oferecido pela prefeitura, o porta a porta. E ultimamente, esse serviço não tem sido ofertado de forma correta. Valdir, como é que você faz para ele treinar, então? O transporte porta a porta veio acalhar de maneira completa a nossa dificuldade para sairmos de nossa residência até o nosso destino. Esse serviço porta a porta está deixando a desejar mesmo? Como é que está no dia a dia? Está deixando a desejar. O serviço porta a porta é oferecido pela prefeitura de Vitória para pessoas que tenham a mobilidade reduzida. São aproximadamente 10 carros que realizam o transporte. Mas segundo quem precisa do serviço, apenas a metade está rodando. Ana aguardou 2 anos e 3 meses para ter acesso ao transporte adaptado. Começou a utilizá-lo em fevereiro de 2015 e não teve uma boa impressão. Volta e meia a gente está tendo problema, entendeu? É agendado, aí eles ligam falando que não tem carro para nos levar. E segundo o José, que é o presidente do Movimento Organizado de Acessibilidade aqui de Vitória, há uma decisão judicial desde 2011, determinando a inclusão de pelo menos mais 8 carros no sistema porta a porta. A decisão judicial existe, mas na prática como é que ela está sendo cumprida, José? Ela não está sendo cumprida. O Ministério Público está agindo um tanto quanto parcialmente em relação a isso. E nós queremos que seja cumprida. O Ministério Público está agindo um tanto quanto parcialmente em relação a isso. O Ministério Público está agindo um tanto quanto parcialmente em relação a isso.